Olha, se você veio aqui pra me esculachar, eu não sei mais como te pedir perdão. Itália. Itália? Oi. Eu faço qualquer coisa pra você acreditar em mim. Eu só quero que você faça uma coisa. Itália, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, que você fosse me perdoar. Cesar, o que você fez foi a maior decepção da minha vida. Eu descobri que o mundo pode ser cruel. Foi isso que você me fez. Mesmo assim você tá disposta a me perdoar? Eu pensei muito, Cesar. E eu percebi que você aprendeu. Ninguém nunca me amou como você. Eu tô tão feliz de ter você de novo na minha vida. Quando a gente ama de verdade, a gente faz cada coisa. Eu não estaria aqui se eu não estivesse acreditando em você. Eu só posso te prometer uma coisa. Que eu vou ser o melhor cara pra você. Eu não vou deixar você me enganar de novo, não, Cesar. Dessa vez o trouxa vai ser você. E aí, meu amor, você contou? Contou pros seus pais que a gente voltou. É, ainda é muito cedo, Cesar. Vamos com calma. Itália, você tem certeza que você quer ficar comigo? Claro que eu tenho, meu amor. Você... Me dá mais um tempinho? Te dou todo o tempo que você quiser, meu amor. Eu tenho que ir. Tá. Tem um tempinho pra mim, meu campeão? É, meu amor. Você viu? Tô fazendo como o Ricardo, ó. Treinando o garotão aí. Ele tem futuro. Tô orgulhosa de você. Mas e os seus treinos? Você não tá pensando em levar sério essa história de desistir do Campeonato Paulista, tá? Eu ganhei aquele campeonato roubando. Eu não mereço competir. Mas, poxa, você admitiu isso. E pediu desculpas pro Ricardo. É, mas não é certo, né? Eu quero ver você vencer. Você tem que ser um exemplo pra esses meninos que você tá treinando. Cidinha convenceu o Cesar. Ele vai disputar o Campeonato Paulista. Mas, vem lá, hein, Itália. Vê que você não vai amarelar dessa vingança aí, hein? Eu vou humilhar o Cesar do mesmo jeito que ele fez comigo. Cesar, eu não tô te vendo. Você não quer me encontrar na lanchonete? Tô aqui. Tenho uma surpresa pra você. Lembra daquele dia que eu tava arrasado? Que eu tinha pedido pro Ricardo me sentindo pior dos atletas, lembra? Você lembra? O que que você fez pra me consolar? Um piquenique? Pra mim? E aí, não vai dizer nada, é? Não gostou da minha surpresa? Eu... Eu só não esperava. Agora eu quero te proteger. Ai, Cesar, você é bom nisso, né? Bom do que, coração? Nesse negócio de piquenique. Muito mais bonito do que o meu. Ah, imagina, que isso. Aquele lá foi mágico. Foi naquele dia que eu percebi que eu te amava. Que eu tava sendo uma babaca, um idiota. Itália, eu quero passar o resto da minha vida do teu lado. Deixa eu pegar aqui, ó. Hum, tá tudo tão bonito. Deve ficar uma delícia, né? Se o Cesar não mudou de verdade, depois da vingança ele vai me perdoar. Agora, se ele não mudou, se isso for só um teatrinho, aí essa vingança fica sendo como um castigo. Hum, eu tava pensando. A gente podia contar pra tua família, né, que eu mudei? Eu sei que no começo vai ser difícil. Que eles não vão aceitar. Mas a gente podia tentar, né? O Campeonato Paulista é daqui a alguns dias. É. O que que você acha de a gente fazer um jantar na sua casa? Igual aquele que a gente fez outra vez, lembra? Aí a gente comemora a sua vitória e conta pra família inteira que a gente tá junto, que a gente voltou. Ninguém nunca me apoiou tanto na vida que nem você. Às vezes eu me pergunto se eu mereço alguém assim como você. Atenção, atenção e atenção. Daqui pra frente são só os meus comentários. Eu repito, atenção, atenção e atenção. Daqui pra frente são só os meus comentários. Quem quiser as três histórias sem os comentários é bastante simples. Eu sou interromper o vídeo neste momento, esperar eu postar a próxima parte e assistirem os primeiros minutos da próxima parte, que é a continuação desta parte, tá bom? Hello, YouTube. Oi, queridos. Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Queridos, pra quem sabe ler, já leu. Pra quem não sabe, leu com carinho e com respeito, eu explico. Eu tô dizendo que a continuação da parte 8 está na parte 9, que eu vou postar amanhã aqui no canal, se Deus assim permitir, tá bom, queridos? Então, já vai ativando o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal. E é isso, amados. Pra quem sabe ler, já leu. Pra quem não sabe ler, com todo carinho e respeito, eu faço questão de explicar. Eu tô dizendo que a continuação da parte... Nossa, eu já não falei isso. Cara, eu acho que já falei... Eu tô bugada. Tô bugada, pessoal. Eu acho que eu já falei isso. Desculpem. Eu tô um pouco bugada, então... Já falei isso, então... O que que eu não falei? Eu falei, nem eu falei. Eu falei, eu falei... Nossa, desculpa a repetição, amados. Ó, eu... Ó, nossa, sua... Mas, bom, pessoal. Como eu tava dizendo, eu vou avançar aqui com as informações que eu não dei. Tô postando 4 vídeos por dia. 4, amados. Então, às vezes eu posto 4 e as pessoas que não têm o sininho ativo não recebem notificação dos 4 vídeos. Então, é muito importante, amados, que vocês ativam e assistem as notificações pra não perderem nenhum vídeo e ficarem por dentro de todas as histórias que eu posto aqui no canal. E é isso, queridos. Então, eu faço questão de explicar essas coisas. Eu acho que vocês já perceberam que eu explico essas coisas sempre em cada vídeo porque eu creio no nome de Jesus que tá chegando gente nova aqui no canal. Inclusive, sejam bem-vindos, novatos. Muito obrigada por toda a força. Muito obrigada por todo o apoio. Que Deus os abençoe. E eu espero muito que vocês gostem do canal e das histórias. Mas antes de eu começar aqui a comentar sobre a parte 8 em si, eu gostaria de fazer os meus pedidos. O primeiro, né? Que vocês se inscrevam no meu canal pessoal com o boy. O link tá aqui afixado no primeiro comentário. Eu ficaria bastante feliz e bastante grata se vocês pudessem dar essa força. E o segundo, que vocês se inscrevam no meu canal pessoal com o boy. Ih, eu já esqueci. O primeiro que vocês me sigam no Instagram, o link tá aqui afixado no primeiro comentário. Não. O primeiro que vocês me sigam no Instagram, o link tá aqui na descrição do vídeo. O segundo que se inscrevam no meu canal pessoal com o boy. O link tá aqui afixado no primeiro comentário. Assim que é buguei, tô bugada. Vocês viram que esses últimos vídeos aqui eu tô toda bugada. Desculpem por isso. Mas também, a pessoa que vai notar que eu tô bugada tá de parabéns, amados. Tá de parabéns. Porque ninguém assiste os comentários mesmo. E com razão, ninguém é obrigado a assistir. Porque não gosta. Vocês têm toda razão. Amados. Na parte anterior, vocês viram o que aconteceu. Vocês viram particularmente que a Itália descobriu que o César tava fazendo trabalhos voluntários. E ela ficou tipo, nossa, o César fazendo trabalhos voluntários? É impossível que o César faça trabalhos voluntários. Esse não é o César. Não pode ser o César. E ela associou tudo aquilo a alguma armação. Ah, César tá fazendo isso? Só pra eu lhe perdoar. César tá fazendo isso? Só pra eu voltar pra ele? Isso não vai acontecer. Tanto é que ela disse isso pro César. Eu achei ridículo ela ter dito isso. Porque o César nem estava mais procurando ela. Então, o César nem tinha como saber que ela ia aparecer lá porque ela não fazia trabalho de voluntários. Então, eu achei que ela tava com o reino na barriga, sabe? Sabe? Nossa, parece que tinha engolido uma coroa. achei exagerado da parte dela. Mas outra coisa que eu achei, assim, um pouco desnecessária foi o fato do César ter ficado na dele e ela insistir ainda no César. Por que tu achas desnecessário surar? Porque o César já tinha pedido perdão da forma que ele pedia. Ele percebeu que ela não queria perdoar? Respeitou. Foi exatamente isso que o César fez. Respeitou o fato de ela não querer perdoar e manteve distância. Mas agora era ela quem queria ir atrás do César. Era ela quem queria, supostamente, se vingar do César com um plano ridículo. Então, o plano dela era o seguinte, eu vou humilhar o César. E se o César me perdoar, é porque a mudança dele foi verdadeira. Se o César não me perdoar, é porque ele é um falso. Então, eu vou lhe humilhar da mesma forma que ele me humilhou. Gente, o homem te pediu perdão. Será que para tu perdoar, precisas lhe humilhar? Sério isso? Sabe? Provavelmente, podem ter muitas pessoas que têm uma opinião contrária à minha, mas eu respeito, inclusive, a opinião dessas pessoas, mas eu tenho a minha própria opinião e eu não me deixo influenciar. Ele pediu perdão. Ele estava arrependido de verdade. Então, eu que a Bíblia diz, gerais da amargura impede que a benção de Deus chegue até ti. Então, se a Itália não queria perdoar, era ela quem ficava amargurada, vocês entendem? Era ela quem não ficava em paz, porque o César não estava sendo verdadeiro. Sem contar que o César não estava se desculpado por ter feito a aposta em princípio, porque não foi ele que postou o vídeo, não foi ele que gravou o vídeo, inclusive, ele depois desistiu dessa aposta, vocês viram isso. Então, não é como se ele tivesse feito algo como postar um vídeo, gravar um vídeo. Ele não fez isso. Sabe? A ideia inicial dele foi nojenta, que foi a aposta, e por isso que ele estava se desculpando. Mas bom, Itália sendo Itália, queria se vingar, foi procurar o César, disse que desculpava o César, que eles deveriam voltar. Nossa. Sabe? Até parece que o César estava com o sentido assim, aguçado, porque ele ficou tipo, nossa, a Itália, será que tu vais me perdoar? Será que tu vais me perdoar? Depois de tudo que eu fiz? Ele não estava conseguindo acreditar, porque a Itália estava tratando ele muito mal nos últimos tempos. E quando as malas é demais, o santo desconfia. Ele não te trata mal nos últimos tempos, tu continuas na tua, e se... Bom, como eu estava dizendo, queridos, ela estava tratando mal ele nos últimos tempos. Aí do nada aparece, fica tipo, eu te perdoo, César, eu quero voltar para ti. Gente, isso é muito bizarro, isso é muito estranho, sabe? Por isso que o César estranhou. Da noite por dia, para alguém que supostamente odiava ele, da noite por dia, essa mudança toda. Então, é de se admirar, pessoal. É de se admirar. Mas César amava ela, César perdoou ela, perdoou não, César voltou com ela, é isso que eu quis dizer. E do nada, da noite por dia, ela não parava de falar sobre o campeonato paulista. Vocês viram que o César, ele simplesmente não queria competir em princípio, porque ele ganhou roubando, ele ficou tipo, nossa, não seria honesto da minha parte competir. E ela estava insistindo, compete, compete, compete. Vocês viram, você vai ganhar, você é meu vencedor, você é meu campeão. Um monte de coisas que a Itália estava fazendo. E não foi uma vez, foram várias vezes. O César, tanto é que voltava para o assunto, de vamos conversar com a sua família, ela não queria conversar com a família, porque ela queria se vingar. E a vingança dele estava neste campeonato. Então, ela queria que o César competisse, de todas as formas, e vencesse esse campeonato, de todas as formas, mas porque a vingança dela, a vingança dela girava toda em torno desse campeonato. Vocês entendem? Então, se o César não competisse, ela teria que pensar em uma outra vingança. E, cara, nossa, eu achei aquilo tão errado. Toda vez que eu via a Itália, é como se eu estivesse vendo o César no início da história, sabe? Eu fico com o mesmo pensamento que eu tinha quando eu via o César no início da história. da história do porquê que ela está fazendo isso? Porquê que ela está fazendo isso? Porquê que ela está fazendo isso? Mas pronto, se vocês querem ver se ela consegue se vingar ou não, vocês vão assistir as próximas partes que eu vou postar amanhã aqui no canal, se Deus já se permitir. Inclusive, vemos lá. Isso é mais demora, isso é mais de anulação. Eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã em 3, 2, 1. Tchauzinho.